o pai e dar um final alternativo onde ele sai vitorioso que nem lá do pagamin só que bem menos bolado do pagamin foi bem mais legal mas dá uma olhada lá porque lá você vai ver toda no vídeo anterior porque lá você vai ver toda a introdução até o momento que eu vou dar uma pausa aqui e já vou voltar na hora de algemar beleza então vamos que vamos E aí e isso do meu jeito em silêncio beleza galera voltamos aqui já certo certo não deixe ninguém entrar recruta comigo e você apenas tente não fazer nada idiota relaxe xerife você está prestes a virar notícia vai se sair bem algo está chegando conseguem sentir não é estamos chegando perto de um abismo e haverá um acerto de contas foi por isso que iniciamos o projeto porque sabemos o que acontecerá em seguida eles virão tentaram tomar de nós tomar nossas armas nossa liberdade nossa fé mas não vamos permitir xerife vamos que sua imoralidade que sua depravação nos machuque mais xerife não haverá mais sofrimento calma joseph c eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado agora dê um passo à frente e levante as mãos bem galera curtam e compartilhem se inscrevam com o fone os galvanotos do nosso jade ativando o cilinho aí eles vieram me levar para longe de vocês vieram destruir tudo o que construímos não tem uma calma sabíamos que este momento chegaria nos preparamos para isso vão vão Deus não permitirá que me levem eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão venha e veja pra frente e eu olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o inferno seguia com ele regruda ao gêmeo filho da puta Deus não irá permitir que me leve recruda ao gêmeo ele desculpe pai mas o seu gêmeo mas o seu Deus não existe a verdadeira de Deus vão estar contigo é ir embora vamos nessa vamos nessa vamos nessa vamos dar fora daqui vamos petrugir não saia da porta recruda eu sou um delegado federal estou mandando-os afastarem e aí vai para trás não vou levar ele não vou levar ele não vou levar ele não vou levar ele não vai levar ele não vai para trás porra se eu prenda capete se eu prendo Essa parte é muito louca, o cara que se joga nas asas do helicóptero. E sim, o que tem em cima do helicóptero não é a hélice, é a asa. A hélice do helicóptero é aquela pequena na parte de trás. Shadow Kabuki Games também é a cultura. Mas agora eu vejo você. defende... Eu é... Se descanso! Se descanso! Descanso! O eu acho das sensacionais uma orelhote psicótica desse cara! Eu queria saber a idade dele Porque ele deve ser mais velho do que ele parece Olha lá, os caras dele já controlaram o rádio Sim pai, louvado seja Ninguém vem aqui te salvar Eu não preciso que venha me salvar Deus o manteve sobre a sombra de suas asas Tudo está indo de acordo com o plano de Deus Continuo aqui com vocês O primeiro selo foi rompido O colapso começou Vamos pegar o que precisamos E vamos preservar os perigos E mataremos quem ficar no nosso nome E eles, os arautos, só verão a idade Temos que esperar aqui Se comece assim, pai Vamos conseguir um lugar Deixa ele passar Tira a mão de mim Entra a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Sei que se não Lá, assim, tira lá É um é um pratico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu pegar um carregador aqui, pra garantir que a minha bateria não vai acabar, né, galera? É isso. Ai, meu Deus. Tá limpo, marcior. Eu vou acabar com eles. Vamos sair dessa, regruda. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Valeu. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá, com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Tá bom. Shhh. E vamos meter o bala. E vamos meter o bala. É isso que eu gosto. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu brincar. Temos que voltar, mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não, eles bloquearam as estradas. Aí atrás! Merda! Tira eles em cima da gente! Jesus Cristo, não consigo contornar. Tranquilo. Não precisa contornar a porta. Tem mais da nossa cola! Recruta! Tem dinamite para o traseiro do carro! Usa ela! Rápido! Acaba com eles! Isso! Isso aí! Anda, fogo neles! Anda eles pro inferno! E a direita! Coloca! E a direita! Coloca! Porra! Vamos! Se a direita, as costas! Isso! Isso é uma porra de um avião! Não me diz que eles têm suporte aéreo! Caralho! Ah! Merda, merda, merda! Com o outro вы樣izo! Porra! Aqui, oidos! Um auxílio! Um auxílio! E um à trois! Um auxílio! C?" Um auxílio! E um auxílio! e aí a direita o 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 loucura o 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